Ao que parece, os apartamentos do Terras de Mogi, construídos no final da avenida Expedito Quartieri, deverão ser mesmo entregues em breve. Sem alarde, na semana passada, a Secretaria de Obras e Habitação publicou a lista definitiva das famílias que vão receber o imóvel do Minha Casa Minha Vida. Também foi publicada a lista dos suplentes, que podem ser chamados caso haja algum problema com os titulares. Os nomes estão publicados no Jornal Oficial da Prefeitura, distribuído gratuitamente no último dia 9 de abril. No site da Prefeitura, também é possível encontrar a versão digital do semanário. Nesta quarta e quinta-feira, dias 13 e 14, na sede do SECOM, na Vila Dias, estão sendo realizadas reuniões técnicas para apresentação do trabalho social que será feito pelo SENAC. As obras dos 300 apartamentos estão na fase final de acabamento. As unidades têm 49 metros de construção, com dois dormitórios, cozinha, sala, banheiro e área de serviço. A data de entrega dos imóveis ainda não foi definida pela Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto